Música Fala, rapazada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo de murder Que é um minigamezinho muito legal Que vocês gostam demais aqui no canal E meu, eu queria falar pra vocês que eu estou sem voz Eu estou sem voz Então meu, se você gosta de murder E quer mais, por favor, avalie o vídeo Com o seu like, seu favorito, beleza? É muito importante, tem gente que esquece De deixar o like aí, beleza? Então mano, deixa o like agora, beleza? Bom, eu estou sem voz, mano Então se você alguma horinha ficar sem falar Por causa disso, beleza? Olha o resenho de aqui Então vamos lá, vamos entrar, mano Eu vou fazer um murderzinho hoje, galera Tipo mais, mais o diretão Nossa senhora Mais diretão mesmo Porque, sei lá, velho Sei lá, eu acho que o diretão é mais legal, mano Tá ligado? Então, bora lá Bora, bora, bora Cadê o resendinho? Cadê o resendinho? Cadê o resendinho? Beleza, começou Começou o murderzinho Começou, começou, começou 5, 4, 3, 2, 1 Ah, eu sou inocente Ah, cara, por que eu sempre sou inocente no rolezinho? Ah, ah, ah Tá, vamos pegar os squerps Mas a gente tem que pegar muito squerps Calma, vamos dar um... Ai, meu Deus, que susto Certeza que aquele cara ali é o murder Certeza que aquele cara ali é o murder Certeza Certeza Os caras não sabem nem se esforçar Isso daqui é uma scrap? Não, uma vinha, mano Uma vinha Tá Tô com medo, velho Tô com medo, tô com medo Ai, meu Deus do céu Misericórdia amado Tá Será que o resendinho tá na sala lá? Será que o resendinho tá na sala? Não sei Não sei Não sei Uma cabeça Eita Eita Ah, esse cara é o murder Esse cara é o murder Certeza Certe... Ai Como que eu saio daqui? Alguns dos caras é o murder Certeza Certeza Ah, agora eu tô preso Não, não tô, não Certeza que ele é o murder, mano Certeza que aquele cara ali é o murder Certeza Foge, 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 foge Aqui uma scrap Uma scrap Boa, 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 boa Beleza Ah, esse cara é o murder Eu tenho certeza Eu tenho certeza que esse cara aqui é o murder, mano Tenho certeza absoluta, mano Maior Ó, mais uma scrap Beleza Duas, 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 duas Vamos, vamos, vamos pegar scrap Pegar scrap, pegar scrap Hum, eu vou lá pra fora, velho Eu vou lá pra fora Gama, gama, gama Cadê o resendinho, mano? Tinha um resende aqui, mano Ai Ah, mano Ah, mano Pra que matar o... Pra que matar o amigo do olhinho? Pra quê? Pra quê? Pra quê, hein? Pra quê? Pra quê? Cadê aquele cara lá que tava aqui, mano Com skin do Pedro? Eu quero... Queria ver É o irmão do resende aquele cara Certeza Certeza Tá, vamo lá Vamo lá Nossa, tá complicado, mano Minha garganta hoje, galerinha Tá complicado Tá Sava que ele é bem legal, mano Mas sava que ele é muito... Digamos, tipo... Sei lá, velho Ele é muito pra cair You're the gunner Oh, yeah Sou o gunner Sou o gunner, man Sou o gunner, man Vou matar todo mundo Calma Vou ficar em cima da montanha Só observando Só observando Calma Calma que eu não quero ficar perto de ninguém, não Calma, eu não quero ficar perto de ninguém Sai de perto de mim Sai de perto de mim Não quero ficar perto de vocês, não Não quero ficar perto de vocês, não Sai Sai Quero distância Ó, ó, uma cabeça aqui Aquele cara é o... É o... É o murder, certeza Calma Tem quase certeza que esse cara é o murder Ai Morreu o rolezinho Morreu o rolezinho Hum Não peguei minha arma Por favor Ah, não Dá minha arma 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 Por favor Por favor, jovem Dá minha arma Dá-me a arma, por favor Dá-me a arma, não Não é o pau-merba mesmo Não é o pau-merba mesmo Não é o pau-merba mesmo Dá-me a arma Não, dá-me a arma Dá-me a arma Dá-me a arma Dá-me a arma Dá-me a arma, por favor Por favor Dá-me a arma Ai O cacto Ah mano, eu tô sem minha arma Que triste Dá minha arma Devolve 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 meu revólver Dá meu revólver Ah, ele não vai me dar minha arma Ele roubou minha arma Ele roubou minha arma É a menininha Não, é a menininha não Calma, muita calma nessa hora Muita calma nessa hora E nessa erbinha aí Tá ganhando Ganhando, tô triste Tô triste com você Tô triste com esse cara aqui Ele roubou minha arma Tô triste, tô triste com ele Não quero saber Não quero saber, não quero saber Tem raiva de quem sabe Tem raiva de quem sabe Ah Ah Tá, vamos ver as skins da galera aqui Caraca, os caras foram com TNT, mano Coisa chata Caraca, mano Tinha um cara igualzinho Com a skin do Rezende lá, mano Vou chamar o irmão do Rezende Saudade de jogar com o Rezende Vamos ver o que eu vou ser agora Inocente Calma, 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 calma Já não é ninguém Ai, tô com medo Calma, vou ficar em cima da casa Aqui Que casinha A casinha é legal A casinha é legal Aqui A Yala A Yala A Yala é a coisa Como que é a skin dela? Ah, é um cara É um cara É um cara, beleza É o cara barbudo É um barbudo, beleza É um barbudo Ai, meu Deus Eu ouvi alguém matando Ai, meu Deus É essa menininha E aí, é bom? Bom? Tô cheio das mulheres Tô cheio das mulheres aqui Tô cheio das mulheres Pegaram tudo Pegaram tudo Ela não quer me dar Não quer me dar Obrigado Obrigado, moço Cê é muito Ai, meu Deus Cê é muito gentil, moço Opa Mais um scrapzik Nossa, cê é muito gentil Ah! Ele matou todo mundo Matou todo mundo Eu tava ali com meus inscritos Ele matou nó, hein? Mancada Tô muito triste Eu tô muito triste Tá bom Não precisava ter matado não Não precisava ter matado não Não precisava ter matado não Não precisava não Não precisava não Não precisava ter matado não Não precisava ter matado não Não precisava ter matado lá Calma, sem correr Sem correr, sem correr Calma, eu vou atrair todo mundo por um cantinho Eu vou atrair todo mundo por um cantinho Tipo aqui, assim, ó Eu vou atrair todo mundo E aí? Bum! Bum! Será que eu saio matando todo mundo? Calma Eu tô com medo só de começar, mano Matar e a galera falar, tá ligado? A galera começar a falar E aí? Bum! Calma 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 que agora eu tô coisado Calma, 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 calma Agora eu quero coisar Ó a galerinha aqui, calma Vou ficar bem aqui parado, mano Eu vou ficar bem aqui parado, fica vendo Fica vendo Vou ficar parado Calma, calma, calma Ah, vou começar a matar Ai! Ah, mano Ah, mano Ah, minha namoradinha me traiu, mano Ah, mano Eu não quero mais brincar com isso daqui, não Eu vou coisar Eu vou coisar Ó o cara falou na DR, lixo Chora Ai, meu Deus do céu Ai, mas bom, galera Eu vou acabar esse vídeo por aqui Eu fiquei bem chateado Eu era um murder, mas morri Ah, mano Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa um like Vamos dar um pra ele Chora 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 Eu zoa no hater Vamos usar o haterzinho, vai Vamos usar o hater, vai Chora Ai, mano Os caras zoando O hater é ao vivo, mano Chora 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 Vou fazer uma lá Só pra matar ele agora, mano Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Fica aqui Chora Ah, me matou Me matou Me matou Me matou Me matou Ah, galera Bom, a gente tentou usar um pouquinho ele aqui Mas se você gostou, velho Você já sabe Deixa o like Por favor, tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? E é isso aí, galerinha Bom, é isso aí Tamo junto Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau